Música Descordagem de partir Sem nenhuma razão Que a vontade de subir Sem ninguém te dar a mão Só vês a parada Para esquecer alguém E no meio da multidão Tu sentes que não és ninguém Não és ninguém Que não és ninguém Confiar nesse momento Ficas logo a pensar Se é tudo um tormento Tu já nem consegues amar Consegues amar Consegues amar E agora estás a solidez E já não podes regressar Vai para longe Foge para bem longe Para que não possas mais voltar Confiar nesse momento Sem nenhuma razão Leva-te ao fobro No meio da multidão Pensas que estás só E em ti podes confiar Ouves os segredos E logo te pões a falar Pões a falar Logo a falar E agora estás E agora estás na solidez E já não podes regressar Vai para longe Foge para bem longe Para que não possas mais voltar Volta Para que não possas mais voltar Para que não possas mais voltar O Magazine O Magazine Acordo bêbado e bêbado ando para a rua Passo na taxa já vou meio apagado Vida minha é de sempre na lua Se não me intero é de ser um desgraçado Trabalhar lá vou eu todo estoque Para ganhar o pão nosso de cada dia Sou solteiro e por isso eu ando capó Há dois tempos que eu ainda partia E eu quero que apagado em mim Que bom é cá sou É dono de mim Infelizmente que remédio dá cabo de mim Saí de casa numa noite gelada Passei para trás que haver um somo de cevada Lá fui eu mais a minha prima Ana Ao bairro alto comprei a Marijoana Banhei-me a moca e fiquei de rastros E a minha prima foi parar ao hospital Com os médicos que gastem um dinheirão E mais valia ter bebido um bagaçou Um bagaçou, é dono de mim Infelizmente que remédio a cabo de mim Um bagaçou, é dono de mim Infelizmente que remédio a cabo de mim Um bagaçou, é dono de mim Um bagaçou, é dono de mim Um bagaçou, é dono de mim Calou, 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 calou Mas não cheguei a apanhar Fui a pé com uma viúda Um bagaçou, é dono de mim Um bagaçou, é dono de mim E lá fomos nós a conversar Sobre a vida e o sistema Aquele frio estava para deixar E nós os dois num bom dilema E o tempo não passa E o meu corpo é de sacar Um bagaçou, é dono de mim Um bagaçou, é dono de mim Não ligava para a conversa E logo pôs-me a pensar Olheres é o que não falta E doente não posso ficar E depois como vou grudir No outro dia a seguir Só me dá, mas eu não posso falhar Os meus amigos não vão gostar E o tempo não passa E o meu corpo é dissecado A segunda, a quarta, a quarta, a quinta, a sexta, estou doente Já não posso ver mulheres pela frente A segunda, a quarta, a quinta, a sexta, estou doente Já não posso ver mulheres pela frente A segunda, a quarta, a quinta, a sexta, estou doente Já não posso ver mulheres pela frente A segunda, a quinta, a quinta, a sexta, estou doente Já não posso ver Já não posso ver Já não posso ver Já não posso ver Mais pela frente O que tu vais para a cidade? O que o fazes tu na carta do topo? Qual será a tua identidade? Para ires comprar o pão Na rua todo é maravilhoso Quando tornes num barraco Há-te a passada e ao soco E és capaz de ir para a prisão Tu tens uma vida de cão Tu tens uma vida de cão E nunca digas que não Tu tens uma vida de cão Não será a tua salvação Quando tiveres com os pés para colas Não será uma desensalcificação E muito menos um chute de coca Sem dinheiro para vestir Sem dinheiro para comprar pães E o teu corpo anda a fugir A fugir para dentro do caixão Tu tens uma vida de cão E tu tens uma vida de cão E nunca digas que não Tu tens uma vida de cão Tu tens uma vida de cão Tu tens uma vida de cão E nunca digas que não Tu tens uma vida legal 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 Serapia 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 Chega o volante Pira Pira Acelera Acelera Os buzina Os buzina Abre a porta Vende garrosa Pega na dama e vai ver os vestões Pega o volante, vira, vira Vem de primeira, vem de vista Pega na dama e vai ver os vestões 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 Luto por mim Sem ferir ninguém Jogo o meu jogo Faço sem ter medo Para mais tarde O de estar sossegado E ter alguém Alguém ao meu lado Bem consciente da minha realidade Consegui escolher O que me dá pra ser Correr atrás dos meus desejos E ver o mundo a conviver Um moço cheio a quem vencer Uma voz apólica Fica com o caminho Nem pensas nunca Em pena de lutar Luta nem que estejas sozinho Luta nem que estejas sozinho Luta nem que estejas sozinho Volta nem que estejas sozinho Luta nem que estejas sozinho Luta nem que estejas sozinho Quando fores mãos em cima tu vais ter Quando fores mãos em cima tu vais ter E quando fores mãos em cima tu vais ter O que na realidade não te vais surpreer É de medo que o povo pode chegar só na pinta Vou julgar isso aqui na pinta Em vez em quando fores mãos em cima tu vais ter E quando fores mãos em cima tu vais ter E quando fores mãos em cima tu vais ter O que na realidade não te vais surpreer É de medo que o povo pode chegar só na pinta É de medo que o povo pode chegar só na pinta Amigos palhaços, para vos agradar a todos e mais alguém Cá está um puxa-saco para vocês se aguentarem a bombom Adeus e até à próxima Amigos palhaços, para vos agradar a todos e mais tudo vai fazer Amigos palhaços, para vos agradar a todos e mais tudo vai fazer Que a minha vida não vai chover E aí 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 E aí